Oi gente, vou começar esse vídeo aqui, olha, mostrando aqui a Black Jack pra vocês, né? Olha que coisinha mais linda, que é a Black Jack. É a primeira vez que ela abre flor aqui. Ela é bem puxada mesmo pro escuro, né? Puxado por tonalidade de preto. E essa pétala aqui de dentro, ela é mais clarinha, né? Mais clarinha. Tem o centro assim escuro e as bordas mais claras pro lilás. E aqui, olha, essa daqui começou a abrir hoje e ela saiu diferente da outra. Ela saiu com três camadinhas, apesar que ela não tá bem aberta ainda, não dá pra mostrar direito. Mas essa aqui, olha, saiu só com duas camadas. Ó, tá bem formadinha, olha, duas camadas. E essa daqui, três camadas. Então, tem algumas plantas que elas saem dobradas e saem triplas também, né? A Yellow Soft, ela faz isso. Ela já saiu aqui tripla, ela é dobrada, mas ela já saiu tripla algumas vezes já. E a L14 também acontece isso, né? De ela sair dobrada e tripla. Então, gente, eu queria mostrar pra vocês a Black Jack. Já mostrei, é uma planta, ó, que ela é muito delicada, tem os galhos fininhos. Não é uma planta assim que vai crescer muito. Ela é super delicada. Olha o tamanho dessa flor, coisa mais linda, muito linda. E mostrar pra vocês aqui também mais essas flores. Agora é um tempo assim que a gente fica com poucas flores, né? Mas eu catei ali algumas pra trazer aqui pra vocês. Pro nosso cantinho não ficar, né? Tão... Tão sem cor. Olha, gente, essa flor, ela é daquelas plantas que eu fiz vários vídeos, né? Que são as irmãs de semente. Como vocês podem ver, essa aqui, olha, saiu um amarelo bem clarinho. Saiu um amarelo bem clarinho, matizado. Bem diferente das outras, né? Pra quem tá lembrado aí das outras flores, Eu vou tentar ver se vai dar tempo, né, gente? De editar o vídeo e colocar aqui a foto de algumas das irmãs dela. Como é que saem diferente, né? Mesmo sendo irmãs de semente, sai completamente diferente. Aqui, olha, uma outra muda de semente. Essa daqui não é irmã dessa. Eu queria mostrar aqui pra vocês a questão da formação de pétalas, né? Olha a formação de pétalas. Essa daqui tem as pontas, as pétalas bem pontudinhas, olha. É uma formação bem bonita. Aqui já é outro tipo de formação de pétalas. Essa daqui tá abrindo ainda, olha. Ela também tem as... Também é mais apontadinha aqui, olha, a pétala. Mas ela já é mais... Mais parecida com o crepom, né? Então ela já é diferente. Mas isso não quer dizer que seja outra espécie, tá, gente? Todas aqui, ó, são obesas. Ó, aqui já é outro formato. Essa daqui já tem... Porque ela abriu hoje, olha, ainda não tá bem abertinha. Ela já tem uma pétala mais arredondada. Aqui, olha, já é outro tipo de pétala, né? Então tem muita variação. Tanto de pétala como de folhas. Olha, essa daqui tem a folha mais fina. Essa daqui, olha, já é outro tipo de folha, olha. Não é uma folha tão larga, mas é comprida, né? Uma folha grande. Aqui, olha, essa já é diferente, olha. Então tem vários tipos de folha, de obeso. Não quer dizer que porque a folha é diferente, que vai ser de uma espécie diferente de rosa do deserto. Claro que as folhas, elas são característica, né? De algumas variedades. Mas pra gente caracterizar como sendo, como sendo uma outra variedade, a gente tem que levar em consideração não somente as folhas. Tem que levar em consideração caldex, tipo da flor, né? Que ajuda a identificar melhor a planta. Aqui, olha, eu já vou ter... Essa daqui é a EV005. Então ela já tem uma folha diferente. A folha dela é meio aveludada aqui embaixo. Ela é bem diferente a folha dela, porque tá pequena aqui. Mas dá uma folha grande e ela é aveludada. Mas continua sendo obeso, tá, gente? Tem alguma variação que às vezes pode ser de algum cruzamento ou apenas característica mesmo da planta, tá? Então, já mostrei aqui pra vocês as flores, né? E quero mostrar aqui, olha, o resultado aqui dos enxertos. No outro vídeo que eu fiz, eu mostrei pra vocês que a gente também perde, né? Não é todo enxerto que a gente faz que dá certo. E tem planta que ela é difícil de fazer enxerto. E tem planta que pega muito fácil o enxerto. Eu tive agora uma experiência não muito boa com os enxertos da Atenas. É uma flor bonita, né? Uma flor muito bonita, perfumada. Todo mundo tá de olho nela. Mas eu fiz, se eu não me engano, 12 enxertos. E esses aqui, olha, são os cavalos que eu tinha feito, olha. A Atenas. Ainda estão aqui, olha, tudo com as plaquinhas. Ó, aqui atrás tem mais. Então, todos esses aqui eram enxertos da Atenas. Mas todos deram fungos, ó, gente. Aqui, ó, já tirei. Tá o plástico aqui, mas o enxerto já não tá mais, não, ó. Todos esses aqui eram enxertos da Atenas. E acabou não dando certo, né? Fazer o que, né, gente? Isso acontece. Apesar de que muita gente não mostra, né, quando não dá certo. Mas acontece pra todo mundo. Imagina pra quem tá iniciando, né? Então, pra você que tá iniciando e acha, ah, o meu nunca dá certo. Só pra mim que não dá certo. Não é assim, tá, gente? Mesmo pra quem tá acostumado, vai ter algumas plantas que vão dar trabalho pra gente. Então, a Atenas é uma delas. Já é a segunda remessa que eu tento fazer. Há uns meses atrás eu tentei de novo e tive pouco sucesso, tá? Mas, a hora que tiver material, faço de novo. O segredo é continuar tentando. Já outras são super fáceis de pegar enxerto. Olha, aqui, eu tô aqui com enxerto da CP203. Que foi feito agora, dia 18. Tá com 11 dias. E olha aqui como é que estão as gemas. Toda estufadinha. Ó, já querendo romper o plástico. Aqui, ó, já começou a romper. Já tá roçando, ó. Aqui, olha. Também. Olha, todos esses enxertos aqui. Ó como é que tá a gema. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tentar ampliar aqui. Não sei se eu vou melhorar, se eu vou piorar. A imagem. Mas, elas já estão todas brotando. Essa daqui, olha, também. Deixa eu ver. Também é do dia 18. Também, ó. Já estão todas enxadinhas as gemas. Então, estão com 11 dias, né? E já estão brotando. Olha, essa daqui dá pra ver melhor. Ó como é que já tá saindo o brotinho aqui, ó. Enxerto de 11 dias. Então, vai ter plantas que vão responder mais rápido. Aí, me perguntaram. Por que que tem enxerto que cresce mais? Por que que tem enxerto que cresce menos, né? Mesmo sendo feito na mesma data? É questão de genética, tá, gente? É questão de genética. Vai ter planta que ela vai ser como essa aqui, olha. Que a genética dela é desses galhos longos. Essa aqui, ela não dá galho grosso. Todo o tempo é assim. E também, ela não forma aquela copa. O galho dela, todo o tempo é assim, olha. É um galho comprido. Então, essa planta, se eu fizer o enxerto dela, é muito rápido que ela vai ficar com o galho comprido. Já vai ter outras que desenvolvem um pouco mais lento, né? Eu vou dar o exemplo pra vocês da braida ao buquê. É uma planta que, ela desenvolve os galhos, uns galhos mais compactos, né? São uns galhos mais compactos. Ó, dá pra ver aqui. Ó como elas já estão. Coisa mais lindinha, olha, de folha. Mas, se a gente for ver aqui, olha, o tamanho do galho. É muito pequeno. Só que é um galho grosso. Não dá pra ver pela quantidade de folhas, né? Então, é uma planta que é da genética dela, ela ser assim, mais compacta. Mas, essa daqui, elas já estão com quase dois meses da idade dessas que estão pra cá, olha. Olha o tamanho que elas já estão. O tamanho de galho, né? Então, tem essa diferença. Vai ter essa diferença pela genética da planta, tá? Outro exemplo que eu tenho aqui pra dar pra vocês, é a EV005. É uma planta também que ela é lenta de crescimento. Olha aqui. Isso aqui foi feito 22 do 11, 22 do 12. Já tá com dois meses, né? Mais de dois meses. Olha o tamanho do galho. Bem pequeno, né? Bem pequeno. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha, eu tenho outra dela. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, aqui é outra. EV005. Olha, demora muito pra desenvolver o galho. Mas, olha, ela é igual a braida ou buquê nessa questão. Saiu um galhinho, ela já põe botão, tá? Dessa arremessa aqui, várias delas já deram botões. Várias delas. Mas, olha o crescimento. Eu parei aqui um pouquinho só pra procurar outra que tivesse com a data parecida da EV005. Que tá com a data do dia 22 do 11, né? Olha, eu vou ter aqui, pra mostrar pra vocês, uma planta do dia 19 do 11, né? Ela tem uma diferença de apenas três dias. Mas, olha o tamanho do galho, em relação ao galho da EV005. Três dias só de diferença. Olha aqui esse outro. Três dias só de diferença. Então, vocês podem ver que é da genética da planta. Aqui, olha. Tá aqui, olha, na plaquinha pra vocês verem. 19 do 11. Olha o tamanho que tá. Os galhos. Então, é bem diferente, ó. Vou colocar aqui no lado da EV. Da EV. Olha só. O tamanho desse galho, o tamanho desse galho. Diferença de três dias só, né? Não era pra ser uma diferença tão grande assim, de tamanho. Deixa eu pegar essa outra aqui. Que é a que tá maior. Olha ainda a diferença de tamanho de galho. EV005 pra Sunday. Então, a Sunday é uma planta que desenvolve super bem, né? Mas eu vou ter outras aqui, olha. Da mesma idade dela. Que tão maiores. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho. Pra mostrar pra vocês. Olha, aqui também é uma Sunday, ó. Já tá até saindo botões aqui. Já tá saindo botõezinho. Aqui, olha. Eu tenho a TS-301. Também. Da mesma época. Olha o tamanho que tá. Então, é... É bem, bem, bem relativa essa questão, tá, gente? É... Não dá pra gente... Pra gente... Até quando são plantas... É... Da mesma... Do mesmo material genético. Elas não vão crescer iguais. Olha. Tô com essa planta aqui. Essa aqui é uma braida ao buquê. Tá? Olha aqui os brotinhos dela. Elas foram feitas na mesma época desse daqui, olha. Esse cauda tem que ser até maior do que esse. Mas olha como é que tá essa brotação. E olha como é que tá essa. Substrato é o mesmo. Adubação é a mesma. Mas não vai responder do mesmo jeito. E às vezes... Um cavalo que é menor... Olha, esse daqui... É a mesma braida ao buquê. Feito no mesmo dia. Esse cavalo aqui é bem menor. E olha o tamanho que tá em relação a essa aqui. Olha o cavalo. A diferença de tamanho, né? Então, é uma coisa que é da planta. Não dá pra gente... Aqui, olha. Eu tenho os enxertos da Dominique. Da Dominique foi feito dia 15. Então, tá com 14 dias hoje. Olha como é que já tá aqui, olha. Já estão todos já saindo os brotinhos. Olha aí. Olha que lindinho aqui tá. Essas aqui eu fiz de ponteira. Também já estão bem firmes. Olha, ó. E tem vários já aqui brotando. Então, era isso, gente. Queria mostrar pra vocês. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.